So, where did you buy this? Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho E subscrever o canal, muito obrigado Sejam bem vindos ao canal 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 Grenade! Fire in the hole! 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 O que é isso? Abertura Abertura Nice shot! Thank you Fire in the hole! Grenade! Headshot Headshot! Headshot! Headshot Out of ammo! 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 Out of ammo!